11h54 já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo agradecendo sempre sua participação e audiência ao longo de mais uma edição do programa agora o programa da comunidade neste feriado 25 de dezembro é Natal meu amigo está chegando a hora do almoço e você está se preparando aí para aquele R.O. Ô delícia já dá para sentir o cheiro daqui mas por enquanto a gente vai ter que continuar o programa é lógico que tem muita notícia e muita informação ainda para a gente levar até você que nos assiste aí do outro lado vem aí Márcia Lasmar freia tudo Ricardinho dá aquela derrapada bonita porque ela está pronta para trazer mais uma dica especial para você que nos acompanha. Chegou o controle WhatsApp da TIM com WhatsApp ilimitado você vai poder enviar mensagens de texto fotos vídeos e o mês inteiro e sem descontar nada da sua franquia de internet e mesmo que sua franquia acabe você continua usando o WhatsApp ilimitado normalmente e tem muito mais são 300 mega de internet e torpedos ilimitados para qualquer operadora do Brasil e ainda tem 10 reais de créditos para você usar como quiser. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês você vai poder ficar conectado o mês inteiro com todos os seus amigos controle o WhatsApp com WhatsApp ilimitado mais uma inovação da TIM vá até uma loja TIM e faça o seu controle WhatsApp mais conexão para você abrir mais portas saiba mais em TIM.com.br TIM você sem fronteiras Amaral. Muito bem são 11 horas e 55 minutos nós vamos agora com destaque de polícia 11h56 o relógio vira e a gente coloca na tela do agora as imagens de um assalto e a rapidez com que agiram dois bandidos. Uma dupla que vai chegar como você vai observar agora nas imagens desta câmera de segurança foram feitas no conjunto tiradentes enquanto mãe e filha aguardavam o pai neste carro. Os homens chegam armados observe muito rapidamente anunciam o assalto ele aponta inclusive o revólver para a criança que não entende muita coisa a mulher deixa o carro ali rapidamente tenta pegar ainda a bolsa aparelho celular não entendo ela fica meio atônita ali não sabe o que está acontecendo direito mas é um assalto e eles levam o carro. Observe que logo depois o bandido chega pega o restante que tem aqui na mão entra no carro e eles saem rapidamente no veículo que foi roubado observe bem aí pelas imagens eles saem e aí a sequência das imagens mostram um momento de desespero o homem que estava no banco ali do motorista sai correndo tenta fazer alguma coisa só que é muito tarde para isso. O assalto foi anunciado e rapidamente aconteceu uma dupla armada levou o ronda fit de cor grafite placa JWX 9526 vou até repetir a placa aqui JWX 9526 Esse crime foi no dia 22 na segunda-feira por volta das 6 e 50 quase 7 horas da noite no conjunto no conjunto tiradentes se observa aqui olha o proprietário do carro passa a mão na cabeça não sabe caramba mas como isso foi acontecer e a gente diz olha nunca é demais estar em alerta pararem uma rua ficar ali dando bobeira literalmente não adianta vai ter sempre alguém. a espreita para cometer um crime como esse observe a rapidez observe a rapidez já chega com a arma anuncia o assalto está com um revólver ali aparentemente um revólver calibre 38 anunciou o assalto vai todo mundo sair do carro eles vão entrar no veículo e vão sair tranquilamente. Observe bem vão sair tranquilamente é o tipo de assalto que acontece com o apoio de outras pessoas não estão só os dois aí não viu é porque a gente não tem outras imagens. Mas é perto de uma avenida movimentada aqui na frente você percebe passam vários carros o tempo todo é uma avenida movimentada e aí ele sai tranquilamente converge para a direita e some com o carro do casal. Ainda bem que nada aconteceu a eles no que diz respeito a ação dura desses dois assaltantes a polícia está investigando o caso chama muito muito mesmo a nossa atenção serve de alerta inclusive. 11h59 me dá imagens aí da fundação emoã hoje os servidores decidiram paralisar as atividades. Exatamente porque o governador vetou a participação dele na escolha a participação dos servidores na escolha do presidente da fundação emoã veja bem decidiram paralisar as atividades e aí colocar em cheque. um trabalho que é importantíssimo que é o de coleta de sangue principalmente no período de fim de ano a imprensa se junta inteira para convocar os doadores a participar da doação de sangue na fundação emoã e aí de uma hora para outra os servidores que sem negociação acabam parando as atividades isso é ilegal viu. isso aqui pode acontecer normalmente podem se manifestar colocar faixa placa não concordar com a decisão do governador o que não pode é paralisar as atividades dessa maneira toda a atividade de coleta de sangue de captação de doadores está paralisada neste momento na fundação emoã em um momento crítico o estoque está crítico a gente noticiou isso aqui durante a semana e de uma hora para outra está aí. paralisadas as atividades em fim de ano e o motivo é esse a escolha do novo presidente da fundação emoã meu amigo não se pode parar algo que é essencial para a sociedade por conta de uma decisão política não se pode fazer isso decisões políticas se acertam de maneira política isso não vai de maneira nenhuma intervir ou prejudicar a atividade do servidor a troca de presidente acontece normalmente é um processo democrático ainda mais em uma fundação quer se manifestar se manifesta mas não deixa a população dessa maneira fechou as portas não está coletando sangue é um verdadeiro absurdo o que acontece hoje na fundação emoã por conta de uma decisão política de veto aos votos dos servidores para a eleição do novo presidente está feito o registro você de casa obrigado pela audiência esse é o agora o programa da comunidade nesse momento Tatiana Sobreira traz pra gente o balanço das últimas ocorrências na cidade de Manaus principalmente dos homicídios na tela do agora Tatiana Sobreira esse Natal está sendo conhecido como Natal mais violento aqui na capital do Amazonas segundo o próprio ML o registro aqui que habitualmente acontece de um número de mortes acima do esperado sempre registrado no fim de semana aqui aconteceu nesta noite de Natal que surpreendeu somente até agora já foram 18 mortes registradas aqui no ML os casos acontecidos um por acidente um suicídio um por arma branca três por overdose e 11 por arma de fogo o detalhe na noite dessa madrugada por volta de meia-noite uma briga entre facções no Cidade de Deus na hora morreram três pessoas o nome deles no bairro Cidade de Deus é o Jonas de Souza Cruz Marcelo de Peixoto Níceres Alves de Souza e todos moravam no Cidade de Deus o maior número de registros também vem da Zona Leste e todos do sexo masculino um detalhe hoje pela manhã também foi encontrado o corpo no bairro Campos Salles na rua Arapuã numa noite onde jovens estavam consumindo droga segundo relato dos próprios amigos André Ferreira da Silva de 19 anos era usuário de drogas há muito tempo e chegou em uma moto um traficante para fazer um acerto de contas na hora os jovens que estavam com André e Leandro de 22 anos irmão de André também que estava no local foi baleado e está no 28 de agosto e passa bem mas André na hora que saiu correndo por susto morreu e acredita-se que tenha falecido por overdose outras informações você acompanha durante a programação aqui da TV em tempo retorno com vocês nos estúdios Obrigado Tatiana Sobreira pelas informações e ontem à noite a polícia também prendeu três pessoas com mais de 80 quilos de maconha lá no porto de Manaus a droga estava em uma embarcação que vinha do município de Novo Aripuanã Antônio Carlos Medeiro da Silva de 53 anos, Mario Wilson Evangelista de 37 e Maria Ângela Rodrigues de 48 anos foram presos em flagrante e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa A ação faz parte da operação Papai Noel da Secretaria de Segurança Pública que tira de circulação mais uma grande quantidade de drogas que fazia a rota do Madeira vindo de Porto Velho para Manaus só que foi interceptada e deixa de circular neste fim de ano É um prejuízo aí calculado de pelo menos uns 200 mil reais em drogas que estariam circulando na capital mas que agora está fora de circulação e três pessoas devem responder por tráfico de drogas E ontem à tarde lá na Avenida Brasil na Compensa um susto meu amigo um caminhão de lixo acabou pegando fogo quem vai trazer as informações para a gente na tela é o repórter Fred Rocha O caminhão de lixo começou a pegar fogo por volta das seis e meia da tarde os bombeiros foram chamados e apagaram o incêndio Segundo os bombeiros há duas hipóteses para o ocorrido uma é de curto circuito e a outra de que eles encontraram brasa de churrasco no lixo que o caminhão transportava Por conta do ocorrido o trânsito aqui na área ficou lento os agentes do Manaus Trans foram chamados para controlar o fluxo de veículos aqui na área Fred Rocha para o agora Se interromper o trânsito da Avenida Brasil para você ter ideia no sentido centro-bairro o trânsito ficou completamente parado Pessoal ser desviado por vias alternativas ali na zona oeste da capital e prejudicou muito quem estava voltando do trabalho para casa para preparar a sede de Natal Foi uma situação terrível que passou o motorista ali na Avenida Brasil por conta desse incêndio deste caminhão que transportava lixo Mas imagine só o que será que aconteceu Curto circuito dentro do compartimento que guarda lixo não tem condições de ser né Uma hipótese descartada só o que pode ter ocorrido mesmo é alguém ter jogado ali no lixo não sei de que forma Mas ter jogado brasa de churrasco aí não tem jeito né Virou uma caieira o caminhão de lixo prejuízo aí para a população e também para a empresa que deve ter substituir aí o veículo para operar novamente nas ruas da capital O que que é diretor? Lixo no bafo né? Lixo no bafo era só o que faltava Agora uma questão muito séria um acidente com um veículo na rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara no sentido de Rio Preto da Eva Itacoatiara Deixou sete pessoas feridas entre elas duas crianças uma de nove meses e outra de seis anos Segundo o corpo de bombeiros o carro derrapou no asfalto e capotou caindo em um barranco de aproximadamente sete metros O SAMU foi acionado para fazer o resgate das vítimas e você observa aqui pelas imagens que o veículo não estava em baixa velocidade Tá certo é uma rodovia mas olha exceder o limite de velocidade na rodovia M010 é coisa para quem não tem muito juízo Eu deixo isso para os taxistas que fazem a rota de Itacoatiara para Manaus porque aqui eles já conhecem a estrada Mas quem não conhece meu amigo trafegue devagar porque as curvas da rodovia M010 são traiçoeiras e uma prova está aqui na imagem Esse carro completamente destruído depois de ter o motorista perdido o controle e caído em um barranco de aproximadamente sete metros Infelizmente duas crianças ficaram muito feridas e na manhã de hoje o Manaus Transmultou aproximadamente 18 veículos lá na Ponta Negra Carros e motos que estavam estacionados de forma irregular em pontos de ônibus Multa é média né uma infração média mas que o motorista vai ter que desembolsar aí para deixar de ser gaiato Estacionar o carro na noite de Natal no local que é restrito a parada de ônibus ao estacionamento de ônibus E ainda tem gente fazendo graça ali na foto né diretor observe lá tem o pessoal ali posando ainda para fotografia 18 carros o saldo 18 carros e motos estacionados de forma irregular na Ponta Negra E o Manaus Transmultou está aí fazendo o papel dele e os agentes neste dia de Natal trabalhando e multando e faturando para a Prefeitura Em cima de motorista que não respeita a lei de trânsito O que é diretor? Está pronto aí a participação da Maritana Santos trazendo para a gente boas notícias A gente falou de coisas assim lamentáveis nesse feriado de Natal Não pense que a gente gosta de trazer informações de gente que morreu por conta de overdose ou de briga na noite de Natal Muito pelo contrário a gente traz porque isso precisa ser noticiado e essa também é a nossa função aqui Agora tem uma coisa que a gente gosta de noticiar aqui no programa eu vou dizer o que é É nascimento meu amigo teve bebê nascendo nessa noite de Natal Oh alegria para papai e para mamãe que teve curumim e cuniantã nascendo Quem traz as informações para a gente na tela do agora é a repórter Maritana Santos Olá Maritana Amaral nós estamos aqui no Instituto da Mulher e a gente veio aqui para conhecer os bebês que tiveram o privilégio de nascer No mesmo dia em que nasceu o menino Jesus Até as 7 horas da manhã foram dois bebês O que nasceu primeiro foi um menino ele é Pedro Henrique da Silva Vale Nasceu de parto normal pesou 3 quilos 595 gramas e mediu 50 centímetros Vou conversar com a mãe Elisângela que está aqui Elisângela qual a sensação de o seu filho nascer no mesmo dia em que nasceu o menino Jesus Muito feliz de ele ter nascido porque é um privilégio né Não para todas as mães mas Deus me deu esse privilégio de ele nascer dia 25 Você mora em Novo Airão e veio passar o Natal aqui é isso? Vi e também vi esperar ele aqui também que lá no hospital de lá está em construção né E aqui é melhor do que lá Foi surpresa para você ele nascer no dia 25? Foi Apesar de que já estava na época né Ficou feliz por isso? Também Agora Mara olha existe uma novidade aí Geralmente os bebês nascem com intervalo de horário pequeno Agora de ontem para hoje houve um intervalo grande Quem vai conversar comigo sobre isso é Edila Chaves que é assessora do Instituto da Mulher Edila que horas nasceu o segundo bebê? Bom para a normalidade na verdade ele veio nascer às 5 e 5 da manhã Quer dizer o Pedro que foi o primordial né Nasceu exatamente às 0 horas e 25 minutos E é o próximo bebê que também é um menino veio nascer às 5 e 5 da manhã Agora em relação ao Pedro ele já vai sair daqui com os exames feitos e a mãe deve ter alta quando? Bom por ser parto normal são 48 horas então ela vai ter alta no sábado pela parte da manhã né E a questão dos exames como é feito pela própria Secretaria de Saúde né É colocado à nossa disposição nós temos o teste da orelhinha, o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho e o teste da linguinha E o bebê já sai imunizado tranquilizando a mãe né Que é uma forma que nós tivemos para poder fazer essa mãe mais tranquila para casa Obrigada Edila pelas informações Eu volto com você no estúdio Amaral Mostra aqui para mim a tela, cadê a imagem do bebê do Pedro Henrique que nasceu diretor? Coloca aqui na tela a imagem do Pedro Henrique Mas eu acho é pequeno o Pedro Henrique hein Meu Deus do céu E olha a sensibilidade da mãe né Olha a sensibilidade da mãe Antigamente o bebê nascia dia 25 Era natalino, era jesuíno Rapaz mas queria dar sempre um nome desse É que quando a criança crescia na escola coitado Padecia né Sofria bullying tudo A mãe foi inteligente Não é Pedro Henrique, negócio de natalino, jesuíno 25 hino, dezembrino Não vai É Pedro Henrique Parabéns a mãe do Pedro Henrique E aos outros pais do outro bebê que acabou nascendo às 5 e 5 da manhã Gato Júnior Mostra para mim aqui a banda radiação Rodrigo Sampaio chegando aqui Rodrigo eu te agradeço muito a participação aqui no programa Você e a banda que vieram Apresenta todo mundo aqui para a gente Aqui na interna nós estamos no Judai Aí na percussão temos o Tiaguinho O Rodrigo Felipe E aqui no baixo Caio Sota demais Vamos fazer o seguinte Aí Ricardinho manda aquele outro microfone lá para mim Manda aqui Esse está muito baixo aqui para o Rodrigo falar com a gente Deixa eu ver aqui Rodrigo Mas aqui olha Aqui o telespectador é o seguinte A gente tem um botão aqui ó Programa ao vivo Depois que fica verdinho é uma beleza Como é que tu ia cantar assim Rodrigo? Pelo amor de Deus rapaz Apresenta todo mundo de boa Tá rindo aqui olha De novo aqui na guitarra nós temos nosso amigo Judai Na percussão o Tiaguinho Felipe e o Cigi E aqui no baixo nós temos Caio toca demais Caio Lima Como é rapaz? É toca demais É mesmo? Esse baixista aqui meu amigo Faz miséria no baixo É o melhor do Brasil E nós temos também o nosso outro guitarrista que é o Yuri Que não pôde comparecer O nosso baterista O Adriel que está assistindo a gente em casa Rodrigo explica para a gente um pouco desse som que vocês levam aí para as comunidades Principalmente porque trata-se de uma banda gospel Quanto tempo já de formação? Bom, nós já temos 10 anos aí fazendo a louvadeira A banda já existia antes de fixar na louvadeira Já tocamos vários ritmos E aí nós vimos que o povo gostava desse ritmo É um ritmo que contagia, que chama a multidão E como a nossa missão é levar a palavra de Deus É conquistar aquelas pessoas Nós decidimos fixar no ritmo da louvadeira Que é a swingueira gospel O pessoal conhece muito também como a swingueira gospel Para conquistar essas pessoas que curtem o ritmo e que gostam de celebrar E também nós pregamos, nós pregamos por aí a alegria de Jesus Muitas pessoas pensam que quando um jovem se converte Ele apenas vai para a igreja, não se diverte Bota a bíblia debaixo do braço E só fica naquela rotina Mas não, nós somos jovens, nós nos divertimos Então vamos para o cinema, vamos para a Ponta Negra Nós também fazemos festa, nós somos alegres com Cristo Jesus em nossos corações Muito bacana, vamos fazer o seguinte Juntos aqui, vamos acompanhar uma mensagem de Natal Que vem lá de Tefé, onde a TV em Tempo é o Canal 28 Já já você toca aí pra gente Muito mais animação na tela do agora Solta a mensagem de Natal aí, diretor Sou Adanel Marreira, cinegrafista da TV em Tempo em Tefé Quero desejar a toda a família Grupo Rama Neve de Comunicação E a minha família que se encontra em Manaus Desejar um Feliz Natal E que o ano de 2015 seja de muita prosperidade Olá, eu sou Rodrigo Martins, repórter correspondente da TV em Tempo em Tefé E estou aqui pra desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo pra minha família que está em Manaus A gente não pode estar junto esse ano, como é tradicional Mas eu quero dizer que eu estou com eles aí O meu pensamento, o meu carinho, os meus sinceros votos de Feliz Natal, de próspero ano novo E que a nossa família, a cada ano que passa, possa estar mais unida, como sempre eu esteve Sou Ednildo Machado, de Lima Vim passar o Natal em Tefé E estou mandando uma mensagem de Natal pra toda a minha família que está em Manaus Nova Olinda do Norte, Itacoatiara Que Deus esteja com vocês Que vocês sejam muito felizes E eu, de coração, desejo tudo isso pra vocês Muito bem, agora ao vivo pra Tefé Banda Radiação no programa agora com vocês Se bora E que guitarrinha abençoada, hein? Se o inimigo te aprontar, não há motivo pra temer Jesus abita em ti e ele ama a você Quebra! Dá ordem aos seus anjos para te guardar Entregue o seu caminho e o resto dele para te ter autoridade Não escrito de covarde, basta você viver e dê-lhe santidade E joga pedra E joga pedra, joga pedra no gigante E joga pedra, joga pedra no gigante E joga pedra, joga pedra no gigante E joga pedra Mesmo na tripulação Você não está só O teu problema é grande Mas teu Deus é maior Basta acreditar pro milagre existir Percube o gigante como o pez Davi Não tema, irmão Siga adiante Pegue sua pedra e joga no gigante E joga pedra, joga pedra 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 Sim, bola, vem E joga pedra, joga pedra no gigante E joga pedra, joga pedra no gigante E joga pedra, joga pedra no gigante E joga pedra Eu quero falar um filho natal pra toda a minha família Em especial pra minha mãe que está trabalhando Ela trabalha nessa época, ela trabalha demais, ela trabalha no camelódromo, ela é uma microempresária e Feliz Natal para ela, especial. Quero desejar um Feliz Natal para minha mãe. Feliz Natal para minha toda família. Em primeiro lugar eu quero mandar minha mensagem para todos os meus familiares, meus parentes, amigos, meus filhos, gênios, nora. Queria desejar um Feliz Natal para todos eles e em segundo lugar também um ano novo cheio de felicidade, paz, harmonia. Queria desejar um Feliz Natal para todos, que não se perca esse sentido de amizade, de renascimento, dia de celebrar a vida. Então que as pessoas fiquem reunidas em família, que chamem os amigos, que celebrem realmente a chegada de Jesus em nossas vidas. TV em tempo. Feliz 2015.